Por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Paulo está escrevendo para uma igreja, um risco complicado, uma igreja gentírica, que se converte ao cristianismo, e que por algumas circunstâncias, elas foram influenciadas por judeus. E tentam, de alguma forma, conciliar a fé cristã com o modelo antigo de fé, que é a lei. Vamos deixar uma coisa bem clara, para que ninguém me interprete mal, né? A lei é o próprio Paulo diz, bom e santo. Quando fala a lei mosaica, a lei de Moisés, ainda pode ser de há alguém que pense que foi Moisés que inventou isso, Moisés não inventou nada. Foi Deus quem ditou para Moisés, Moisés já escreveu. Então, foi Deus quem ditou para Moisés, 40 dias e 40 noites lá no monte, escrevendo. Ela é mosaica, porque foi Moisés que a trouxe, mas não era de Moisés. Deus, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. Só que, na lei tem um problema, né? A lei, ela, por ser sombra de bem-vindos, como está escrito no Novo Testamento, ela não era plena para salvar o homem. Ela mostrava o pecado do homem. O homem, ela fazia o seu sacrifício, se justificava diante de Deus. Mas, isso era repetido, inúmeras vezes, inúmeras vezes. E o homem, nós, o homem, me tirar fora dessa coisa, porque também faço parte da humanidade, amém? Por isso, tem o direito de errar, tem o direito de me equivocar. Todos nós temos o direito de errar, todos temos o direito de nos equivocar. Não temos, por melhor, se é que existe isso, por mais crente que achamos que somos, por mais crente que a gente pensa ser, por mais que eu tenha lido a Bíblia 10, 20, 100 vezes, por mais que eu olhe, meu ponto já não vale, faça jejum semanais, de 24 horas, de 23 horas, né? Há quem faça. Isso não me dá o direito de me considerar melhor do que ninguém. Muito ao contrário, muito ao contrário. Porque, quando Paulo fala que a lei, ninguém se justifica pela lei, está dizendo aos gálatas, aos crentes da cidade da Galáxia, que não precisavam fazer a adaptação da lei ao cristianismo. Nós, cristãos brasileiros, temos um outro porém. Nós tentamos fazer a adaptação do cristianismo por as coisas que fazem. Eu rejeito a lei. Nós, cristãos pericostais, somos especialistas nisso, em rejeitar a lei. Por outro lado, a nossa prática cristã, parece que ela tende a superar a fé que vem do alto. A fé que vem de Deus. Paulo está falando aos dados, que tentavam adaptar a lei à fé. Nós, cristãos pericostais, criamos um legalismo brasileiro, tipicamente brasileiro, do pódio no pódio, para ser crente, há coisas que eu posso, há coisas que eu não posso. Como a conversão parece que não foi plena em alguns de nós, isso dá certo. Porque eu proíbo-se. Nós fazemos um regimento, fazemos um manual de proibições, pronto. Basta ter essas proibições e eu me adaptar a algumas delas. Não posso assistir televisão. Vocês lembram disso? Passar por um instante. O que mais? O homem não podia usar teclas, não podia usar calça jeans. Ainda há, ainda há, mas tem que ser feliz. Quem é assim há, as irmãs não podiam usar bicicletas, não podiam usar calça comprida, e etc, etc. O grande mal pedimento dos textos bíblicos. Mas bastava respeitar esse pódio, o pódio, e era salvo. Vamos pensar que Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, Ele respeitou isso por algum tempo. Tolerou isso por algum tempo. Hoje, não dá mais. Porque chega um momento que, pensar hoje no século XXI, A maioria dos crentes estudam, a maioria dos crentes, Fato em faculdade, no nosso tempo era muito mais difícil de estudar. Hoje está muito mais fácil. O acesso ao ensino, o acesso à escola, O acesso ao ensino superior, está muito mais fácil. Então, os crentes estão estudando. Estão estudando. E ver a igreja não basta, mas não pode. Não basta mais o pódio, não pode. Está na hora, hoje, De nós, Entendermos o mundo, A mensagem da fé cristã, De verdade. O evangelho puro e simples, Sem o pódio, não pode. Sem legalismo, sem legalismo judaico, E sem o legalismo pentecostal. De cunho moralista. Está na hora, eu acho que, passando da hora, De amadurecimento, de festas. Ainda que a gente caminhe sozinho. Ainda que a gente caminhe sozinho. Porque, parece, Parece, que a gente gosta de festa. Parece, Que não só das proibições. Eu me recordo, eu estava com a minha esposa, Aqui na Goiânia, Nós chegamos numa casa de uns irmãos, E eu cumprimei o irmão, assim, O irmão dela, Falei, Pai, Senhor, Irmão, Ela falou, Não me dê paz no Senhor. Porque eu estou de banco. Eu estou disciplinado. Eu não posso receber a paz. É chocante. É chocante. Porque é ordem livre, Que é saudável, Que é a sua paz. Eu me deixo levar, Eu me deixo inculcar, Por um discurso ideológico, Não cristão. É propaganda ideológica, Denome nacional. A ponto de eu aceitar, Ser ridicularizado. A ponto de eu aceitar, Ser excluído. A ponto de eu aceitar, Não fazer parte do povo. Porque se eu não aceito a paz, Eu estou dizendo o seguinte, Eu não faço parte, Do povo de Cristo. Nós fazeremos parte, Do povo de Cristo. Independente das circunstâncias. O que nós precisamos, Pôr na nossa mente, De fato, É o seguinte, Eu não posso orar, Para que Deus me abençoe, Meus pecados. Eu tenho que orar, Para que Deus me liberte, Dos meus pecados. E ser abençoado, Como ela disse, Em outras ocasiões, Não é percoias. Não é percoias. Ser abençoado, É falar bem. Então, Que Deus fale bem de nós. Independente das circunstâncias. Sem viver, Com pouco, Sem viver com muito. Olha o que disse Paulo. Sem viver com pouco, Sem viver com muito. Vale lembrar, Sempre cito aqui, Olha Jesus falando, As aves tem ninhos, A rosa tem coviz, E o filho do homem, Não tem o que retirar da cabeça. Nós precisamos, Por isso na nossa mente, Que não são as coisas, Que me fazem ser abençoado. O que tenho, Me faz ser cristão. O que faz eu ser cristão, É o ar de obediência. É o tanto, Quanto eu entendo a Cristo, O sacrifício de Cristo, Me leva para onde? Qual a direção, Que Cristo me aponta? Cristo não é o fim, De si mesmo. Cristo é o caminho. Para Deus. Sabe o meu exemplo? Jesus é lindo, Jesus é lindo, Eu estou apaixonado por Jesus, 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 Mas, Não acaba em si mesmo. Há algo mais. Buscar a paz com todos, E a santificação, Pois sem a qual, Dividíssima dele, Ninguém me dá a Deus. O paz, Então eu busco a paz, Olhando para Jesus, Ao todo consumador da fé, Porque, Eu preciso chegar em Jesus, Para que eu consiga alcançar, Vamos continuar? O homem não é justificado por obras da lei, Verso 16, Verso 17, Mas se procurando ser justificados em Cristo, Fomos nós mesmos achados pecadores? Como que é isso? A lei é o seguinte, O cidadão era lá fazer um, Apresentar o sacrifício para o sacerdote, Ele era justificado, Depois daquilo, Ele ia lá e ficava de novo, Porque era objetivo, Bastava ir lá e fazer o sacrifício, O pobre levava um pássaro, Ou nem o rico levava um animal maior, Hoje, Não é só objetivo, Hoje é subjetivo, Não tem como saber, Só a lei da consciência, A minha consciência me acusa, A minha consciência me acusa, A minha consciência diz, Se eu estou certo ou não, Porque, Não tem como eu mostrar para outro, Mas Jesus era muito inteligente, Quando fossem consagrar, Quando foi orar, Não faça como os hipócritas, Que querem que todo mundo perceba, Toma uma banha, Peio de cabelo, E ali você jejua, Mas ninguém vai estar vendo, Que eu estou jejuando, Eu preciso que as pessoas vejam, Pô Jesus, Há um precedente, Não tem precedente, Não tem escato, Não tem jeitinho, Mas fé, Eu não posso colocar o texto, Contra o texto, Eu não posso colocar a Bíblia, Contra a Bíblia, Eu tenho que clara, Na dispensação da graça, Que nós vivemos, É subjetivo, É subjetivo, Eu preciso entender, Eu preciso captar, Que para ser cristão, Eu preciso me inserir na sociedade, E não fazer parte, Da sociedade, É um cristão, Alienado, Não, De Deus, Como está escrito em efeto, Aleios à vida de Deus, Mas alheio, Ao secularismo, O secularismo, Não pode me influenciar, Eu estou no mundo, Mas eu não faço parte disso, Eu estou nessa sociedade, Corrumpida, Corrupta, Carnal, Pecaminosa, Mas eu não faço parte disso, Eu sou sal, Se não sou, Deve dizer, Eu sou luz, Se não sou, Deve dizer, Porque eu não sou justificado, Pelo que faço, Eu sou justificado, Pelo que eu sou, E o que eu sou? Cristão, Que palavra estranha, Eu sou cristão, Como assim? Parece até chocante, As pessoas não esperam, Quando perguntam assim, Você congrega onde? Quer saber só, A minha denominação, Minha placa da igreja, Não quer saber, O nível que fere, O que se ensina, Mais ou menos como as escolas, Os irmãos que trabalham aqui em escola, Sabe, Os pais levam as crianças das escolas, Pessoalmente das escolas de educação infantil, Da prefeitura de São Paulo, Que estão preocupados com o leite, Que vão receber a cada dois meses, Quando não recebem, Vai lá, Para o meu diretor, Para o meu leite, Chegou, Mas eu nunca, Eu fui diretor de quatro creches, Nunca chegado para mim, Falei, Diretor, Me mostra o projeto político pedagógico, Dessa escola, Eu quero ver que os professores trabalham, Qual é o, O sistema que vocês, Adotaram aqui, De ensinagem, De ensino e aprendizagem, Eles estão preocupados com o leite, Nós estamos preocupados com o leite, Nós estamos preocupados com as bênçãos, Não as bênçãos de Deus, Enquanto Deus orar para nós, E falar como disse, De Noé, Ou como disse de Jó, Mas nós estamos preocupados, Com aquilo que Jó perdeu, Com as posses, E confundimos bênção, Com posse, Bênção é uma coisa, Posse é outra coisa, Nós estamos preocupados com posses, O que eu tenho, Quanto eu vou conseguir, Quanto eu vou engariar, Não é assim, Passou a Ferreira, Missionada Ferreira, Ser abençoado é ter coisas, E não é, Ser abençoado é Deus olhar, E falar assim, Observar se a minha serva é igônica, Integrar, O que é íntegro? Não tem defeito, Não tem rachadura, E se tiver, E se tivéssemos, Observar se o meu servo é íntegro, E foge da aparência do mal, Ou seja, Sou cristão, Me consagro, Oro, leio a Bíblia, Obedeço a Deus, E me ensino na sociedade, Pego o trem, Pego o metrô, Pego o ônibus, Ou para a escola, Faculdade, Trabalho, Não move, Dentro, Faço parte de um, Como diz Isaías, Habito no meio de um povo, Impuro, E de impuros lados, Mas nós não podemos ser assim, Quando a gente chega, As pessoas tem que falar, Chegou um crente, Chegou um cristão, Não mais um crente, Chegou um cristão, Porque o nosso comportamento tem que ser diferenciado, Não é possível, Muito foi pregado, Muito foi pregado, Mas do ponto de vista moralista, Quando no antigo testamento fala, Então, Tereza a diferença do que serve, E o que não serve, Para isso, Criaram os regimentos internos, Os códigos morais, As igrejas, Bastaram, Essa igreja, Bastaram a cumprir, Aqueles regulamentos, Aí a pessoa dizia assim, Mão, Eu quero lembrar, Essa igreja tem doutrina, Aquela igreja tem doutrina, O que era doutrina? Era do regimento, Pegavam um monte de versículos bíblicos, Independente do contexto, Não usará a roupa do varão, E nem o varão, A roupa não é o varão, Pronto, A mulher não pode usar a calça compreta, Mas, Não existe, Quando foi escrito esse texto, Não existia calça compreta, Era vestido, O homem usava um tipo de vestido, A mulher usava um tipo de vestido, Tipo um camisolo, Aí quando questiona, Aí faz a diferença, Do que é bíblico, Deológico, Ou seja, É o que é bíblico, O que Deus diz, E do que é bíblico, Ideológico, O que é bíblico, O que o homem diz, Quando é bíblico, Ideológico, O líder fala assim, Não pergunte, O irmão está perguntando, É porque o irmão é rebelde, Aí quando é bíblico, Teológico, Ou seja, É bíblico, De acordo com o que Deus diz, Nós temos o exemplo de Paulo, Quando os vereanos, Questionavam Paulo, Dos seus ensinamentos, Quem é que gosta de ser questionado, Levanta a mão, Ninguém, Ninguém, Nós temos que nos preparar, Bíblicamente, Para sermos questionados, Estejais prontos, Para responder, É o Pedro dizendo, Estejais prontos, Para responder, Da razão, Da esperança, Da voz da salvação, Aí o Pedro pergunta, Muitas vezes, O irmão está perguntando demais, Mas tem que perguntar mesmo, Não entenderam, Não entenderam, E se não estamos entendendo, Temos que perguntar, Verso 17, Mas se procurando, Ser justificados em Cristo, Fomos nós, Mesmo também achados pecadores, Dá-se-á, O caso, De ser Cristo, Ministro do pecado, Ou seja, É assim, Mas, O irmão é crente, E está agindo assim, Nós não vimos isso, E é vergonhoso, E é vergonhoso, E vai contra o Pai Nosso, Porque o Pai Nosso, Ensina assim, Santificado seja, O vosso nome, É o nome de Deus, Quando alguém, Nos questiona, E coloca em cheque, Na nossa prática cristã, Significa que o nome de Deus, Não está sendo santificado, Porque santificar o nome de Deus, Não é falar que Deus é santo, A gente vê o irmão Adécio tocando, E ele toca muito bem, Obrigado, Se eu falar que ele toca pelo, Não estou acrescentando nada, Principalmente na frente dele, Mas, Dizer que ele toca mal, Seria uma mentira, Seria uma mentira, Então, Nós somos crentes, E falar que, Nós somos crentes, E aí, Então,